CD Novo Cachorrão do Bega 2021, junto com o Marquinho CD Show Sucesso Cachorrão do Bega, meu amigo Batatinha Se hoje eu bebo e choro É por causa dessa manhã Se hoje eu tô bebendo E ela não me quer Nossas dores bebendo Ando de baimba Só pago de beber Se um dia ela voltar Só pago de beber Se um dia ela voltar O Iledra e Soeira Não faz mais assim O Iledra e Soeira Tenha pena me ver Se hoje eu bebo e choro É por causa dessa manhã Se hoje eu tô bebendo E ela não me quer Faça as dores batando Bebendo E baimba Só pago de beber Se um dia ela voltar Só pago de beber Se um dia ela voltar Mulher da Soeira Não faz mais assim Mulher da Soeira Tenha pena de mim Se um dia ela voltar Por onde andas que não quer mais viver Em todos os lugares pego por você Lhe acompanho onde quer que vá Minha saudade vai me procurar O chamar, o chamar, o chamar Aqui o Zé Lechou O chamar, o chamar, o chamar Por onde andas que não quer mais viver Em todos os lugares pego por você Lhe acompanho onde quer que vá Minha saudade vai me procurar O chamar, o chamar, o chamar O chamar, o chamar, o chamar E aí Sucesso, meu amigo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite ou a imponto Levante cedo pra gente se amarrar Faz tempo que eu to te olhando e te desejando Você sabe, mas fica desplaçando Seu marido não notar Eu sei, tu tava carente, mas já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu assado quando der vontade Se se desdraudar, se se desdraudar Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede de atada Perto do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama Me chama que eu vou Você tem meu assado quando der vontade Se se desdraudar, se se desdraudar Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede de atada Perto do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama Me chama que eu vou Me chama que eu vou Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu aí volto Levando cedo pra gente se amar Faz tempo que eu to te olhando E me desejando Mas você sabe que já deslaçando O seu marido não notar Eu sei, tu tava carente, tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu assado quando der vontade Se se desdraudar, se se desdraudar Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede de atada Perto do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê vai lá, dá seu flor de novo Cachorrão do Buéga 2021 Cê de novo A vida pode passar Mas meu amor não morre A vida pode passar Mas meu amor não morre É grande o meu penar Não posso mais chorar Você não me socorre A vida pode passar Mas meu amor não morre É grande o meu penar Não posso mais chorar Você não me socorre Meu amor, peça pra que eu fique Deus, eu juro Eu juro, eu vou ficar Sem você eu morro logo Sem teu amor e minha voz Nossa, é ano de penar Vou morrer sem despedida Vou viver sem ter a vida Se você me abandonar Meu amor, peça pra que eu fique Deus, eu juro Eu juro, vou ficar Sem você eu morro logo Sem teu amor e minha voz Nossa, é ano de penar Vou morrer sem despedida Vou viver sem ter a vida Se você me abandonar A vida pode passar Mas meu amor não morre É grande o meu penar Não posso mais chorar Você não me socorre Alô, galera Cachorrão do Wega Cachorrão do Wega E Marquinhos se deixou Já deu meia-noite Sereno carinha O dia do que eu sou O dia do que eu sou Que recorda a sua vida Cadê o meu amor de Sereno carinha O dia do que eu sou Que recorda a sua vida E eu te amava, todo o meu coração Mas Maria me deixou, hoje na solidão E o meu violão, primeira cómoda de si A segunda palavra, a terceira perguntava Onde a Ana Maria E o meu violão, primeira cómoda de si A segunda palavra, a terceira perguntava Onde a Ana Maria Cachorrão no bem Marquinhos, cê beijou Mãe, 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 bó Cachorrão no bem Música E a saudade que eu sinto, meu bem Não me pode morrer Pode morrer Hoje, amanhã, no segundo tempo E a saudade que eu sinto, meu bem Não me pode morrer Composição do meu amigo Batatinha E não me marquinhos, cê deixou O moral do caraúba, cachorro no bem Não adianta, em Paraná Sei que eu não vou lhe perdoar O que você fez comigo não tem pensão Você pagoou demais, meu coração Tudo nessa vida passa, tudo passará O destino é cruel e vai me mostrar Outra pessoa em seu lugar Em minha vida, o amor Tudo nessa vida passa, tudo passará O destino é cruel e vai me mostrar Outra pessoa em seu lugar Em minha vida, o amor E a saudade que eu sinto, meu bem E a saudade que eu sinto, meu bem E a saudade que eu sinto, meu bem